Mesma forma que está sendo arriscado e perigoso passar em uma ponte, na verdade, é, na ponte também, né? Porque tem uma ponte de madeira e tem a ponte de concreto que está interditada. Colocaram pedras no meio da pista, algumas placas de sinalização, motoristas reclamando, deficiência na sinalização. À noite, visibilidade quase zero. Mostramos um acidente que aconteceu ontem, no mesmo dia quase teve outro. Ontem à noite, mais um capotamento na ponte interditada da MG 170, próximo à Lagoa da Prata. Confere os detalhes. O Renault Sandero passou direto sob as pedras e capotou. O carro, com quatro pessoas de uma mesma família, parou com as rodas para cima no meio da ponte que está interditada. Uma menina de 10 anos foi socorrida com ferimentos na boca, na perna e uma possível fratura no rosto. Outras duas mulheres de 53 e 62 anos também foram socorridas e levadas para a UPA de Lagoa da Prata. Ontem, o DR informou que a licitação para os reparos na ponte está em andamento e que a abertura das propostas está prevista para o dia 13. O órgão disse ainda que sempre instala placas e cones de segurança na pista. No entanto, eles têm sido alvos de furtos e uma nova vistoria será feita no local. A gente pode tentar buscar a explicação. Essa aqui é a pedra que serve de rampa para os carros voarem. Como é que chama aquele filme lá, que tem os carros lá? Velozes e Furiosos, né? Só que não é isso, né, gente? Uma família inteira nesse carro aí. Graças a Deus, ferimentos não muito graves, mais ou menos, né? Porque tem suspeita de fratura. Mas, sinalização completamente precária. Eu falo porque passo ali praticamente toda semana. Aqui, olha aí, durante o dia. Volta lá naquela imagem, por favor. Volta na imagem das pedras lá, quando eles colocaram. Não sei se vai ser possível a gente ver algumas placas lá, né? É, na antiga, no arquivo lá das pedras. Para a gente ver. Aí, olha aqui. Pedra de cá, pedra de cá. Aqui o pessoal vem geralmente mais desse lado aqui, ó. E o carro voa. Tem algumas placas lá? Tem, tem. Algumas placas de cor laranja que não são daquelas que, quando bate a luz, reflete. Não são. Eu já passei lá à noite, você não vê nada. Eu conheço. Eu sei que tem um desvio. Mas, você pega uma família como essa que não é aqui da região, que vai passar lá. Um caminhoneiro que não é da região. Conforme, por exemplo, eu falei, nossa equipe está voltando de lá. Estava fazendo a reportagem lá. Quase que acontece uma tragédia no momento que nós estávamos fazendo a reportagem. E aí? Da mesma forma que eu falei de Abaité, né? Da 176352, que eu já não sei de quem. Eu não. Ninguém sabe de quem é a responsabilidade. Né? Abaité, Lagoa da Prata, Moema, cidades próximas da região. Eu fico me perguntando, cadê os nossos representantes? Cadê quem deveria cobrar? Cadê aqueles que gostam? Porque a moda hoje é político fazer vídeo. Cadê eles? Você viu algum vídeo? Por aí? De deputado? De senador? Seja lá de quem for, pedindo pelo amor de Deus, eu não vi nenhum. Não vi nenhum. Nós acabamos de sair de uma eleição. Uma região como a nossa, Centro-Oeste de Minas. Mais de 60 cidades. Nós temos uma população aproximada aqui de 1 milhão e 700 mil, 1 milhão e 800 mil pessoas na região. Nós não temos um representante capaz de ir num órgão responsável, como por exemplo, na 176. Meu Deus do céu, uma região como aquela. Vamos reunir todo mundo aqui, vamos buscar o órgão responsável para ver quem vai assumir. Tem que resolver. Lagoa da Prata da mesma forma. Um ano, uma ponte interditada. Um ano, aguardando um projeto de recuperação de ponte. Não dá para engolir um negócio desse. Chega! Chega! Nós temos votos demais aqui na região para ficar à mercê desses bandidos aí. Porque não pode. Não tem condições. Até quando a gente vai continuar escolhendo, escolhendo, escolhendo e não sendo representados? O povo já não aguenta mais, minha gente. É tanta enrolação, é tanta burocracia, sabe? Na hora de pedir o votinho, é legal, bacana. Aparece todo mundo. Mas sabe qual é o maior problema? Infelizmente, é prática nesse país. Por exemplo, seja partido A, B ou C. Determinado candidato tem os apoios na região. A partir do momento que eles são eleitos ou que eles já estão lá. Como por exemplo, nós temos um monte de deputados aqui na região que hoje estão exercendo mandato. Um monte, muitos foram reeleitos. Só que a partir do momento, se tem governo A ou governo B, se você for cobrar alguma coisa, eles não entram. Ah, porque me ajudou na campanha. Ah, aí fica tudo ó, biquinho calado. Mas a gente não está falando aqui de política. A gente está falando de necessidade. As pessoas precisam entender isso. Que os nossos representantes, aqueles que nós escolhemos, é para nos representar, não é para representar A ou B. Partido daquele ou partido daquele. Oposição ou situação. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando daquilo que a população necessita. E até quando? Essas pessoas que são eleitas vão continuar representando um grupo minúsculo. Mas o pior de tudo é que passa quatro anos, né? Isso, muitas coisas já vêm de anos. Essas mesmas pessoas são reeleitas. E a gente fica assim, ó.